Olá pessoal, estou acompanhando a LeveTV, meu nome é Gabriel Ponte, estou falando aqui de Tóquio, no Japão e aqui já foram confirmados 5 mil casos de coronavírus mas apesar do governo ter fechado alguns comércios e também ter declarado estado de emergência as pessoas ainda estão nas ruas os Jogos Olímpicos foram adiados para o ano que vem e o povo japonês ainda espera um pouco mais de atitude do governo em relação às empresas e também em relação à saúde vamos esperar para que as coisas melhorem não só aqui como no resto do mundo